Olá, estou aqui para convidar você a ler o nosso artigo, escrito por mim, pelo professor Luiz Leão, intitulado Movimentos Sociais, Escravidão Contemporânea e Saúde, Saberes, Práticas e Implicações para o Sistema Único de Saúde, publicado no periódico Interfaz, Comunicação, Saúde e Educação. Esse artigo é fruto da minha dissertação de mestrado, intitulada Vigilância da Escravidão Contemporânea, Saberes e Práticas de Movimentos Sociais do Estado do Mato Grosso. Traz à tona uma problemática que nem sempre recebe a devida atenção na sociedade brasileira, a realidade do trabalho escravo contemporâneo e os riscos e danos à saúde dos trabalhadores submetidos a essa condição na perspectiva de militantes de movimentos. Esse artigo faz parte de um projeto de pesquisa Promoção e Vigilância à Saúde dos Trabalhadores em Contextos de Escravidão Contemporânea, vinculado ao Grupo de Estudos Ambientais Saúde do Trabalhador do Instituto de Saúde Coletivo da Universidade Federal de Mato Grosso, e busca analisar saberes e práticas mobilizadas por atores da academia, de movimentos sociais e de instituições envolvidas na luta pela erradicação da escravidão contemporânea, que pode ser considerada uma das situações mais persistentes e injustas na sociedade brasileira. Esse artigo põe o foco nas compreensões dos movimentos sociais, porque sabemos que eles têm muita experiência na libertação de trabalhadores e produzem conhecimentos e práticas fundamentais para dar visibilidade a esse problema e construir mecanismos para a sua erradicação, tendo como horizonte maior a criação de uma sociedade mais justa, equânime e solidária. Compreendemos o trabalho escravo ou escravidão contemporânea de acordo com a definição apresentada na Lei 10.803 de 2003, como sendo formas coercitivas de controle de pessoas para fins de exploração econômica, com uso de violência, submissão a trabalhos forçados, a jornadas exaustivas, a condições degradantes e restrição de locomoção por dívidas. Assim, foi realizada uma pesquisa qualitativa, onde entrevistamos pessoas de movimentos sociais que combatem a escravidão contemporânea no estado de Mato Grosso, com o objetivo de compreender como esses movimentos entendem as consequências do trabalho escravo contemporâneo para a saúde e para o SUS. Os relatos foram analisados por meio da análise do discurso, partindo do princípio de que a fala é atravessada pela história social, pelo contexto cultural, econômico e político. E com base nessas entrevistas, apresentamos o ponto de vista de militantes sobre os impactos do trabalho escravo na saúde dos trabalhadores e de suas implicações para o sistema de saúde público brasileiro. Destacamos, assim, dois resultados centrais neste artigo. O primeiro é que os movimentos relatam os profundos impactos da escravidão contemporânea na saúde física e mental das vítimas, que leva, assim, os movimentos sociais a caracterizarem o trabalho escravo contemporâneo como sendo um processo de destruição dos potenciais corporais e mentais humanos. Em segundo lugar, a produção discursiva dos movimentos sociais demonstra ainda o reconhecimento do valor do setor saúde diante do trabalho escravo contemporâneo para ações de detecção de casos, de recuperação de saúde das vítimas, na vigilância e fiscalização das condições de trabalho em articulação com os movimentos sociais e outros órgãos, e em pesquisa e produção de conhecimento. O artigo destaca ainda que, diante dos processos de adoecer e morrer que ocorrem na escravidão, novos passos podem ser dados visando fortalecer as práticas de erradicação do trabalho escravo contemporâneo. Isso passa pelo fortalecimento das articulações e intercâmbios de saberes e práticas entre o setor saúde e os movimentos sociais anti-escravidão para ampliar ações de prevenção, de vigilância e de recuperação de saúde. Assim, convidamos você a ler, a divulgar, a debater o nosso artigo e também conhecer mais a respeito do tema e tomando parte nesta luta de erradicar a escravidão contemporânea. Obrigado. Obrigado.